O JR com a Júlia! Da Lama Produções, pô! Olha quem tá lá com o JR! Quem tá com o JR? Olha lá! Ah, nem tinha visto o JR! Vamos ali, vamos ali! Vamos lá, chega de cantinho lá! De quietinho? Não tava, não tava. Aham, vamos de cantinho. Mas é aqui que se aprontou... Que se apronta toda. Tá louco? Essas músicas, pelo amor de Deus. Tá ruim as músicas? Deixa eu conversar com o meu parceiro aqui. Pode ir lá. Oi, Toco! E aí? Mentira que é você. Ué, porque eu tô cara de joelho? Não. Ué, mas por que é mentira? Não, porque eu... né? Como assim? Eu vi você dançando ali e falei, né? Quem que é? A mais bonita do baile, né? Não, aí... aí, né? Eu posso... Não sei, né? Não, mas... Pô, eu sou a mais bonita do baile, né? Tipo... É que a concorrência... Nossa, inclusive eu tenho uma... A concorrência aqui tá fraca. Nossa, mas aí tu jogou pra baixo, né? Ô, Toco! Eu tenho que te contar uma fofoca agora, chega mais! Ô, Toco! Posso contar mesmo? Posso contar mesmo? Ué, depende. Se for fofoca, eu quero saber. Ai, não é... Ai, eu acho que eu te... Eu fui manipulador agora, não é fofoca nenhuma. Pô, e aí? Era... Era outra coisa, mas não sei se... Foi moleque, pô. Fui moleque, errei. Foi mal. Foi moleca, pô. Errei, errei. Fui moleca, foi mal. Eu... Ai, que eu... Ai, Toco! Será que eu posso falar isso pra tu? Depende. O que que é? Não, é que deu saudade de dar uma mordidinha no teu peitoral, entendeu? Bom, você que sabe. Se você quiser. Ah, se eu quiser eu posso? É porque assim, você tá vendo a aliança aqui? Não, eu tô vendo. Sim, 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 claro. Eu ia jogar ela no mar agora. Como assim, jogar no mar? A Fiel ficou sabendo que você deu aquela mordida lá e ela não... Ela não gostou. Como se ela descobriu? Acho que algum dedo duro que tava lá contou. Mas, tipo, não tinha como alguém descobrir. Não, é que todo mundo viu, pô. Eu tava no meio da favela. Não, mas tipo assim, não foi... Aí tava que usei moleque lá também? Não, mas tipo, se mentir, eu não contaria nada. Mas tipo assim... Sei lá. Não foi uma parada na amizade? Então, eu falei, eu ainda perguntei pra você, né? Se foi natural... Sim, então era sem maldade, né? Era sem maldade, pô. Tipo, você tava querendo aprender e tal. Eu tentei ajudar. Sim, tipo, tava... era ajuda, né? É, mas aí ela... Meio que ela falou que eu fui moleque e tal. E guspiu na minha cara e eu... Nossa, ela cuspiu na tua cara! Mas é, eu fiquei de xereca, pô. Nossa! Ai, tu não merecia isso, Toco. Eu vim colocar minhas mágoas aqui na festa. Mas tá ruim, né? Não, eu acho que a festa só fica ruim se a gente... Eu acho que a gente faz a festa, entendeu? A gente faz, né? Pode crer. Eu penso nisso. Eu cheguei ali, tirei uma fotinha já... Ah, é? Tu postou? É, eu tentei, mas deu o link errado. Como assim deu o link errado? Como assim deu o link errado? Ah, sei lá. Vou tentar postar no meu, não. Mas você daqui não tá sabendo postar, hein? Depois eu tento tirar outra. É, depois eu tento tirar outra. Mas você tá sabendo que a festa hoje é do quê, né? Sabe, né, Toco? Não, do quê? Que é do Sinal hoje. Mentira, que a festa é do Sinal. Aham, e quem tá de verde tá solteiro, eu fiquei sabendo. Puta que pariu. Mano, eu vim moscando então, porque falaram na rádio que era só uma festa e eu vim. Sério? De branco, branco é o quê? Não, eu acho que tu tá de verde, não. Ah, meu cabelo é sempre que eu põe verde, né? Ah, não conta o cabelo? Não sei se conta. Tipo, você tá de azul então, se fosse, né? Não, mas olha... Não, com todo respeito, né? Olha pra mim... É, o que chama atenção é o verde, né? Não, olha pra mim, né, Toco? Tu vai falar que... É verdade, você deu um ponto. Né, olha pra mim, né, Toco? Porra. Vai, tu tem um ponto. E você acha que eu tô de verde? Hum... Ah, eu acho que tu tá de verde, né? Ah, então eu tô de verde, eu tô solteiro mesmo ela, né? Ela não... Tu tá solteiro? É, pelo visto sim. Nossa, mas aí... Ai... É que tipo, é foda, sabe? Tipo, ela terminou, tipo, hoje de tarde... Tu quer ir conversar mais ali embaixo? Às vezes olhando, assim, o sol, o pôr do sol é mais... Pra pensar, assim, na vida melhor, sabe? Vamos lá, vamos lá. Se você sabe ver, você... É bem aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Tipo, eu acho que é bom, né? Refletir um pouco, assim, olhando pro sol, sabe? É bom, sabe? Isso aqui é bonito. Ai, meu Deus! Ai... Ai, eu machuquei o pé, tô... Mentira que você torceu o pé. Ai, eu acho que eu torci. Não, não tem nem como ajudar, mano. Ai... Me ajuda, Toco! É aqui? É esse pé? É esse pé? Não, é um outro, eu acho. Que é... Pera, como que você acha? Ai, 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 ai... Calma aí, você tem uma auxilina aí? Não tenho, não tenho. Puta que... Puta que pariu! Tô, eu saio daqui! Tu também tinha levado pra... Analgésico? Isso, isso. Nossa, mas será que adianta? Deixa, melhorou. Tenta levantar. Ai, deixa eu ver. Pera, você não tropeçou, não. Você despeitou, pô. Ai, 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 ai. Do jeito que você tava ali. Ai, ai, ai. Nossa, mas tá doendo muito quando eu ando. Quer que leve pro hospital? Engessar? Ai... Não, que é engessar no meio da festa. Eu vou acabar com a tua festa. Não, não. Não, tipo... Eu acho que precisa engessar, hein? Não, vai... Vai engessar... O médico, ele vem de helicóptero. Não, aí vai acabar com a festa, entendeu? A gente merece curtir o dia de hoje, entendeu? Verdade. Vai, vai... Ai... Ai, 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 ai... Ai... Tu não consegue me carregar até lá a ponta? Consigo, consigo também. Tipo... Só pra... Pra não inflamar muito, entendeu? Assim... Ai, pronto. Nossa, ainda bem que tu tava aqui. Imagina... Imagina se você fica ali e ninguém te vê. Então, exatamente. Eu ia desmaiar. Imagina se você tá da festa. Eu ia desmaiar, Gido, sabe? Tem que tomar cuidado, pô. É sempre bom andar com... Em dois, em dois. Ai... Não, fechou. Sempre bom, né? Andar com... Com alguém, assim, que a gente pode contar, né? É... Pra estar lá, né? Quando a gente precisa. Pra todos os momentos. Pra tudo, tipo, pra tudo. É, entendeu? Pra tudo, assim. Tudo, tudo, tudo. Não, mas... Ai... E aí? E o que que você tá sentindo, assim? Uma pergunta. Como que escora, assim? Escorar assim? Dá uma debrucada aí. Ai... Eu sabia. Tava testando. Ah, tava testando? Aham. Um peixe, tá vendo? Um peixe? Aonde? Ali, na esquerda. Na esquerda? Não, aí tu também já tá... Não, tá louco. Você é míope. Não, mas eu sou míope mesmo. Por isso que eu converso assim mais de perto, entendeu? Entendeu, entendeu. Pra ver bem, entendeu? Aham. Eu acho que era um tubarão, não era um peixe, não. Ah, eu achei... Ah, tá. Eu achei que era só aliança caindo no mar. Falando nisso, será que tem como jogar fora? Ah, eu acho que se tu pegar aí no odd e jogar ela bem longe... Meu Deus, o Toyo tá lá no... Ah, tipo, mas... Assim, tu quer jogar aliança fora? Ah, queria ou não queria, sabe? Tipo, eu gostava muito dela, só que... Aham. Eu não sei, tipo, eu confesso que eu errei. Não, mas tipo, a gente não fez nada de errado. Ela não fez, mas eu acho que depende muito do ponto de vista, né? Ah, tu acha? Tipo, eu não gostaria que ela fizesse isso em alguém, sabe? Eu acho que eu fui moleque. Tu acha que foi moleque? Eu acho que eu fui. Hum... Sério? Nossa... Eu acho que foi suave, sabe? Ah... Nossa, o pior que fosse meu namorado insulta! Só que aí ela ignorou e, tipo, saiu andando. Hum... Aí é realmente complicado, né? É foda, né? Porque, tipo, tem que conversar, pô, pra entender e tal. É, entendeu? Deixa eu estar... Ai, pera... Mas tu não precisa ficar assim, entendeu? Complicado. Eu acho que tu, assim, tu tem... Hum... Eu não posso falar. Tu já tá numa festa, né? Tu tem que aproveitar o momento. Não, eu acho que, tipo... Foi mais uma lição, sabe? Pra aprender. Eu tenho 18 anos ainda, eu tenho muita coisa pra aprender. Ah, tu tem só 18 anos? Tenho. Eu faço ali, mas eu te... Ah, tu é muito novinho, entendeu? Novinho. Eu acho que tem muita coisa pra aprender na vida, sabe? É, tipo, é uma experiência. Uhum... O quê? Oi, oi, oi. Oi. Escolta aí. Tava refletindo aqui e as coisas não é muito boas, não. Nossa, tá muito baixo esse microfone. Não, mas tá de... Mas, assim... Toco. Agora, tipo, assim... Ai, não sei se eu quero falar o que eu quero falar, entendeu? Pode falar, pode falar. Não, acho que é melhor ficar quieta, sabe? Ah, você que sabe. Eu que sei. É. Não, é que, tipo, assim... Pode falar, pô. A gente tá aqui pra isso, entendeu? Do mesmo jeito que você tá me apoiando aí, eu te apoio aí, pode falar. Ai, é que, tipo, assim... Eu fiquei com vontade de te dar um beijo na boca, sabe? Não é possível. Agora? É... É... Nossa, tu... Vai, tipo, eu acabei de terminar. Não, eu sei que tu... Tu acabou de terminar, mas, tipo... É que, sei lá, eu vim só... Não, mas, tipo... Ela me deu um pé na bunda, entendeu? É, ela te deu um pé na bunda, né? Então vem cá. Ui... Ui... Vem. Levando aí. Ui... Meu Deus, eu sou muito palarico, ó. Será que tu sabe beijar, Toco? Oxe, claro que eu sei. Sabe? Ai, mas... Claro que eu sei. Nossa... Eu acho que tu tá precisando aprender mais, entendeu? Será? Tipo, aqueles linguão, assim... É, tipo... Aqueles linguão, eu não manjo muito. Tu não sabe? Espera aí, vem cá, assim, ó... Nossa, esse é tudo bom, hein? Nossa, você tá precisando aprender mais, ó. Quer ver? Eu acho que... Você tá aprendendo... Mais um, só pra... Só pra tu aprender, entendeu? Tá. Desse jeito, mais ou menos, entendeu? Tipo, a língua vai entre os dentes mesmo, né? É, tipo, a língua vai em tudo que é lugar, entendeu? Entendeu, entendeu. Uhum, uhum. Uns caras correndo lá atrás. Uns caras? Olha lá. Oxe, que porra é essa? É assalto. Imagina... Imagina eu chegar aqui pra assaltar todo mundo. Nossa, mas tem até... Não, que bandido tem? Tem jeito de bandido, né? Mas... Uma sopa meio preta, assim, em máscara. Olha! Tem, mas... Nossa! E o pior é que eu não tô nem armado aqui. Tu tá armado aí? Não, mas eles não tem mais nada pra roubar, não. Já roubaram o que eu tinha. O que é que roubaram? Meu coração. Ah, e roubaram o teu coração? Quem que roubou? Ah, uma pessoa, hein. Fera, ele tá falando de mim ou daí? Tô ficando confuso. Uma pessoa? É. Complicado. Ah, mas... Tô confuso. Você queria beijar assim, tipo, do nada? Tipo, beijar... Desde aquele dia lá, você queria também? Não, naquele dia foi uma parada mais... Não, foi uma parada mais amizade aquele dia, sabe? Aí aqui, então, tipo, você me viu... Ah, que tipo assim... É a festa do sinal, né? É. Coincidentemente, a gente veio de verde, né? Isso, é. E eu tipo... Aí eu te vi ali... Sei lá, eu vi que você tava meio parado mesmo, assim. Eu acho que eu senti, assim, de longe, sabe? Uhum. É, eu tava... Sei lá, tava dançando sozinho, refletindo. É, então tava meio reflexivo, assim. Aí eu falei... Ah, e vou... Vou lá conversar com ele. É, e ajudou. Ajudou? Tá um pouco melhor, ó. Tá, tô muito melhor. Deixa eu te dar um abraço aqui, ó. Pode dar, pode dar. Tu sabe que qualquer coisa que tu precisar, eu tô aqui, tá? Você pode dar uma só mesmo, que eu gostei. Ah, tu gostou do abraço? Eu gosto. Pera, aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, Du. Nada, tô, não. Tô do que tu precisar, eu tô aqui, sem ponto. Consegue mandar duzentos mil agora? Tô precisando, você acredita? É sério? Duzentos mil, ô! É, não, é só... Nossa, tô... Tô me chamando ali. Acredita? Não? Vamo lá, vamo lá, vê quem quer. Acredita, nossa... Pera, tô me chamando? É... Nossa, tô falando pra eu ir embora agora. Vamo lá, então. Vamo lá, vamo lá. Tu tá acreditando em mim? Não. Ah, tá! Tô zoando. Não, é que... Eu achei que tu tava acreditando. Não, não. Assim, a parte dos duzentos mil lá era verdade. Se você quiser. Ah, se eu quiser eu posso te dar. Deixa eu pensar aqui. É, o passaporte é meia oito e vinte e um, viu? Eu acho que eu vou ficar devendo, hein? Olha, só pelo abraço, pelo beijo aí. Pode mandar cento e cinquenta, tá bom. Ah, agora tu era garoto de programa, não tava sabendo? Mas aí, pra ser garoto de programa ia ter que fazer outras coisas, né? Não, mas aí, tipo, seria o contrário, né? Eu que teria que pagar, né? Ah, tu pagaria pra... Não, o certo seria, né? Não, mas tem homem que faz também, entendeu? Ah, então no caso você pagaria pra mim. Não, mas... Qualquer... Ah, eu posso pagar pra você. Ah, manda um cento e cinquenta aí que eu não desenrola, então. É assim, então tu é comprado, Toco. Não, é... Depende. Como assim, depende? Eu fiz muitas parcelas, entendeu? Eu já não tenho mais caminho. Aham. Tá desesperado? Tô desesperado. Eu fui lá na lojinha lá, tipo, não vende mais bolsa, você acredita? Sério mesmo? Por quê? É, eu tenho que fazer... Mas tem um cara nadando ali. Alguém nadando aonde? Mano, do nada. Ali, nadando ali, ó. Vai subindo. Tem mesmo. Mano, o que tá acontecendo? Namorado pisca. Tem que ver do iate lá? Não sei, será que tá rolando alguma... Não, mas é que a festa aqui tá meio... Tá meio morna, né? Café com leite daqui. Tá meio, assim, tá meio, né? Paradinha. Por isso que eu fui vim te chamar, entendeu? Pra dar uma animada na festa. Não, ajudou 100%. Eu tô bem mais feliz aqui do que... Tá mais feliz? Bem mais. Ai, não. Fico feliz, assim, de ter te ajudado, sabe? Acho que se não fosse você, acho que eu estaria triste ali. Não, aí, ó. Agora tu tá feliz. Já pode viver o dia mais feliz, né? Aproveitar melhor a noite. Eu até pularia nesse rio aqui agora. Nesse... Nesse rio? Nesse mar, né? Eu acabei de ver um tubarão ali e pô... Não, pois, né? Porque nesse rio, nesse mar, aliás... Eu acho que é um pouco perigoso esse mar que tem tubarão. Tem... Tem tubarão branco, tubarão, martelo. Fiquei sabendo. Qual mais? Qual mais? Ai, não sei também. Eu sou meio leiga. Ah, tá. Uhum. Mas... E aí? Tu quer voltar ali e dar uma dançada enquanto tem festa, ou...? Será que não tá meado essa festa aí, mas não? Será? Não sei. Eu não tô conseguindo nem ouvir a música. Tá tocando música ainda? Não, não. Eu não tô ouvindo aqui, não. É porque tá bem baixinha, né? Bem ba... Mas eu tô vendo cinco pessoas. Só acho que... Vou lá, vou lá.